Fala aí galera, bruto fera na área trazendo o meu gameplay comentado e hoje aí de Black Ops 2 novamente aí, que é o jogo que eu estou jogando né, porque com a de gostos não tem quem aguente jogar aquele lixo de jogo E estou trazendo uma gameplay aí que foi a primeira partida do dia, fiz uma classezinha aí de M27, aconselho vocês a usarem essa arma Essa minha arma só estava com estoque, eu estava com os streaks bem baixos aí, olha lá, já foi o primeiro na bossa em velho Eu estava com os streaks bem baixos, aí porque quando eu jogo sozinho eu gosto de jogar com streaks assim para você poder não esquentar a cabeça, tá ligado? Olha, olha o pró, eu não gosto de me estressar com streaks, ligado? Porque os teammates não vão te ajudar, te proteger quando você precisa pegar um streak mais alto Essa partida eu estou trazendo para vocês porque eu praticamente ganhei ela sozinho Se não fosse eu no começo aí, tivesse matado todos os caras aí, os caras não conseguiriam ter feito, capturar a B lá para a gente ganhar Olha, essa arma não tem recolho nenhum galera, não tem recolho nenhum Uma coisa que eu vou pôr nela depois aí também, para testar, para ver se fica boa Porque para recarregar ela recarrega rápido Então eu vou ver se eu coloco um pentezinho estendido Para ficar com mais balas no pente, porque 30 balas aí não dá para você matar muitos caras aí Porque ela gasta um certo, um certo tanto de balas né, que gasta bastantinho então Olha isso, tá vendo? É por isso que eu falo para vocês que gasta bastante de bala Deu bastante hitmark e o cara não morreu Nessa hora eu já estava rushando lá no respawn deles Eu estava 6 barra 0 nesse momento Eu dou um crossover mítico nesse sniper Olha lá, ele veio seco em mim e eu fiquei esperando ele Ele achou que tinha me enganado, mas eu dei um crossover lindo nele Olha isso galera Ele ficou esperando para ver se eu ia aparecer ali Ele ficou miradão Ainda peguei mais um de brinde Ele ficou esperando, achando que eu ia voltar ali embaixo E essa é uma dica para vocês aí, nunca voltem para tentar conferir o presunto Eu estava mesmo, eu estava 8 barra 0 Eu estava camperando um pouco aí no... O cara já teve cara que vazou Peguei outro na Balsimbere Eu estava camperando no respawn inimigo, por quê? Eu estava matando e estava ajudando o time Olha essa Aí é lamentoso, velho Você tomar um balaço desse de C4, velho Eu explodi a C4 na mão do cara Uma coisa que eu vi a galera jogando e comecei a jogar também, galera É a cesta básica Você pega ela, vocês viram? Você pega ela numa facilidade E a primeira coisa que vem, acho que é um lightning strike, velho E o outro ali querendo roubar o bagulho Cara de pau Querendo roubar o meu lightning strike Então você faz o que? Olha, olha isso Nessa hora eu já estava 16 barra 1 Essa partida foi muito boa Depois vocês vão ver aí o score no final Já não vou falar porque senão vai perder a graça Mas foi uma partida muito boa Os caras do meu time Eles sabem, tá ligado? Camperar para segurar a posição Porque matar Vocês podem ver ali Tem um cara, esse PDM aí Que está 16 barra 1 Mas o restante É negativo ou igual Então Foi muito foda Olha isso Você vai atirar no cara Eu marquei toco Nunca façam isso, galera Porque sempre tem um sniper camperando ali no meio do mapa Então Eu tomei umas mortes bobas Certo? Que toma mesmo, não adianta Fiz uma final kill do primeiro round linda Certo? E vocês Como vocês podem ver aí Prestem bem atenção Nas minhas rotas aí pelo mapa Certo? Com Eu tirava uma certa base no No AV Vou tirar uma certa base no AV E E rushava Certo? Mas Como vocês podem ver Evitem lugares abertos nesse mapa Que vocês vão se dar bem, galera E oportunista É É o que você tem que usar Eu usei um bagulho Eu fiz uma matada da hora É PM, cara Os caras jogam PM A cagar, velho Eu mato um Aí eu pego a bolsinha Para defender Olha lá Aí o cara me dá um kickscope mítico Olha isso O cara me dá um kickscope mítico, velho Mas que eu levo um, eu levo Aí eu volto lá de novo Agora aí já está indo para a reta final Eu pego aquele lá em cima na bolsa imbéria Eu não sei se vocês Ah, vocês viram E pego o segundo aqui Fiz um double E morro para o cara da pistola, né? Porque Como vocês viram ali A bala vai muito rápido, velho É 15 E 19 tiros aí Para matar um Um peleguinho Desculpa aí galera Paradinha para dar uma Coisada no nariz Então vocês Gasta muita bala, velho Para matar o cara Nessas alturas Eu estava 21 barra 4 Nosso time estava com um a menos Mas estava gostosa a partida Mesmo sendo Sendo mexicano Não sei o que que era Nesse bagulho aí Que os caras falavam Tudo Tudo enrolado Joago aí Seria um mexileno Do Paraguai Olha a arma Eu estou indignado Com essa arma Que a galera está usando Usando PDW Com silenciador E os caras Estão matando Pacas, velho No começo Desse primeiro tempo Do segundo tempo Olha isso Foi 14 tiros Olha isso Colete balístico Agora o Pro Eu vou correr Olha lá Eu nem vi o cara Eu vou correr para o outro lado O cara me dá drop shot Pelas costas, velho Eu de costas O cara me dá drop shot É uma coisa assim O cara pega um costume Em fazer drop shot Que é uma coisa épica, né Tipo Você pode estar morto Que o cara ainda vai atirar No seu corpo Dando drop shot Para não ter perigo De qualquer coisa Então eu vou para cima Como os caras não estavam Tomando atitude Vai eu e esse teammate aí Plague Fortune aí E a gente captura E essa é a rota Que eu sempre faço aí, galera Que eu indico para vocês Que eu vou dar um respiro Ai, ai E aí sempre tem camper Rip fire da arma é boa E ali tem o camper Aí ele sobe de novo Está vendo Ali sempre fica o cara camperando Nessa hora eu Pensei em pegar a minha A minha shotgun Mas eu falei Não, eu vou jogar com essa arma Porque eu estou gostando dela E aí eu vou para cima A gente vai Vamos capturar Acho que a C Ó Os teammate Agora eles começaram A jogar bonito, cara Legal E sempre Depois tem aquele momento Que você começa A tomar uns party kills Olha isso O cara mete uma PM Aí você fica boladão Aí os cara Vem lá Olha isso Consigo levar dois Lindamente Com os 30 tir Na última bola Eu consegui levar aquele cara Aí o sniper mata O meu parceiro Eu vou lá E o cara joga uma PM Quase que PM te abala muito, galera Como vocês podem ter Percebido aí Ela te Olha isso Quase que eu fui, cara E o cara está Acho que de PDW, velho Eu tenho que camperar Um pouco no respawn inimigo Eu até acho Que o cara ia me dar Um crossover agora E eu dou a volta Para perceber Só que olha que delícia Peguei o cara na C Vindo me pegar E peguei mais um De De lambuja Aí eu solto o Vant Para tirar uma base Porque Quase ninguém Nesse time Estava usando Usando O Bagulho O Ghost Olha isso Olha o bacanal Da Telecena Se bem também Que os cara eram bem Né Vamos dizer Fraco Porque eu matei um O outro nem se ligou Que eu estava vindo atrás Aí eu Vou jogar na Care Pack De novo Para vocês verem Que sempre vem Alguma coisa boa Galera Você Pega ela rápido E ela sempre vem Algum streak Excelente As vezes eu ia ver Um Vant Mas Olha isso O cara Eu pedi a Care Pack E o cara não pegou Agora é o momento Mais mítico Da minha vida Galera Eu mato O cara Eu corro Como se não existisse Amanhã Olha isso Para os caras Não pegarem Meu Care Pack Olha lá Eu corro Como os caras Não queriam perder 200 pontos Eles pegam a bandeira Depois eles vão Para a minha Care Pack Olha lá Eu mato os dois Certo E vou E pego a minha Car Pack Essa foi uma jogada Muito mítica Muito mítica Mesmo Então Aí já tinha um cara Me esperando Mas fazer o que? Essa é a vida Do galopante E aí eu vou lá Nessas alturas Eu já estou 36 barra 8 Eu vou morrer Mais uma vez Eu vou fazer Eu vou fazer Acho que 39 barra 9 Vou matar mais 3 E morrer mais uma Acho que eu mato Com o Light E nem estraga Como vocês podem Viver galera Olha as costinhas As costinhas Como vocês podem ver Olha isso Me perdi Como vocês podem ver Veio dois Lightning Strike Duas Care Pack Dois Lightning Strike Para pegar o Lightning Strike Vocês sabem quantos pontos são Olha o Sniper Doidinho Para me dar um teleco Olha lá Aí você não presta atenção O cara chega pelas costas Aí eu mato mais 3 E finalizo Em 39 barra 9 Com 4 capturas E 7 defesas O nosso Aquele jogador nosso Foi muito foda O Nat O MPB Ele capturou 6 Bandeira Certo Aí no final O cara pega um Versace Pega PM Aí o cara pega tudo No final do jogo Esse cara mata o meu amigo E eu finalizo As minhas kills com ele O Joago Joago Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Espero que ajude Essas dicas Para vocês Certo Não esqueça de deixar o like Favorito Se inscrever no canal Um abraço E valeu E valeu Tá房 E valeu E valeu E valeu Eub E valeu E valeu E valeu Basta